E um dia se atreveu a olhar para o alto Tinha um céu, mas não era azul E o cansaço de tentar quis existir Se é coragem, eu não sei Tenta achar que Deus sinto mal Exercita a paciência Guarda os pulsos pro final Saída de emergência Tenta achar que Deus sinto mal Exercita a paciência Guarda os pulsos pro final Saída de emergência E um dia decidiu Quis terminar Só mais um gole e duas linhas horizontais Sem a menor pressa Calculadamente Depois do erro A revelação Tenta achar que Deus sinto mal Exercita a paciência Guarda os pulsos pro final Saída de emergência Tenta achar que Deus sinto mal Exercita a paciência Guarda os pulsos pro final Saída de emergência 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 Tenta achar que vai ser tão mal Exercita a paciência Guarda os pulsos pro final Saída de emergência Tenta achar que vai ser tão mal Exercita a paciência Guarda os pulsos pro final Saída de emergência Saída de emergência Saída de emergência Saída de emergência Oh 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 Oh, 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 oh Aplausos